Deputados cobram vacinação mais rápida e ações contra a Covid-19. Presidente da Assembleia Legislativa anuncia a instalação das comissões permanentes e Comissão de Saúde abre trabalhos e elege presidente e vice. O Redação TVA desta quinta-feira, 18 de fevereiro, já está no ar. Boa noite. A situação da pandemia em Santa Catarina dominou os debates na sessão plenária desta quinta-feira. Deputados cobraram ação mais rápida dos governos estadual e federal na compra de vacinas e ampliação dos leitos de UTI. Quase um ano depois do início da pandemia do novo coronavírus no Brasil e a preocupação de autoridades é como evitar novos contágios em massa. O alerta do deputado estadual Ismael dos Santos foi por conta do retorno das aulas presenciais com 100% da capacidade das salas de aulas. Para ele é necessária uma política rápida de vacinação de educadores e alunos, já que o processo de imunização no país tem sido considerado lento. Santa Catarina está enfrentando uma nova onda, chegamos a 7 mil óbitos no estado. As previsões que temos acompanhado em nível nacional e em nível estadual são tanto quanto desanimadoras. Nós temos aí uma perspectiva de até no final de 2021 vacinarmos cerca de 3 milhões de catarinenses. Lembrando que a nossa população está chegando aí a 8 milhões, portanto, não vai fechar essa equação. Vão ficar 4 milhões de catarinenses fora dessa perspectiva da vacinação em 2021. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, destacou a importância do governo catarinense não esperar a iniciativa da União, mas tomar frente ao processo de aquisição de vacinas. Por isso, reforçou o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que permite ao estado dar um passo fundamental no combate à proliferação do covid. Nós temos que ser protagonista. Tem esse projeto de lei também no sentido de regulamentar a questão da compra das vacinas pelo estado. E quando essas vacinas chegarem, aí é essa questão da ponta, da preocupação de que sejam efetivamente aplicadas com rapidez. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, os deputados reforçaram a necessidade de mais profissionais na linha de frente. Salários atrativos a quem irá atuar nas UTIs, assim como a ampliação emergencial do quadro de profissionais. Os deputados lembraram ainda do atual cenário de covid em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina, o oeste do estado é a região que mais sente os efeitos dessa nova onda de contaminação pelo novo coronavírus. Ainda durante a sessão, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, anunciou a instalação das comissões permanentes. Esses colegiados são responsáveis por analisar o mérito, a constitucionalidade e o impacto orçamentário dos projetos de lei. Na abertura da sessão ordinária, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, anunciou em comunicado a instalação das comissões permanentes e da comissão de ética e decoro parlamentar. Ao todo, são 21 colegiados que já têm os integrantes indicados por blocos e partidos. Agora, as comissões devem ter os nomes de presidentes e vice-presidentes definidos nos próximos dias. As eleições vão seguir o rito previsto no regimento interno do parlamento catarinense. Solicito aos senhores parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas de cada comissão, que procedam à sua convocação para a instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 125 do regimento interno desta casa. Ou seja, imediatamente. As definições serão das comissões. Comissão de Agricultura e Política Rural. Comissão de Assuntos Municipais. Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Comissão dos Direitos Humanos. Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Comissão de Finanças e Tributação. Comissão de Legislação Participativa. Comissão de Pesca e Agricultura. Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Comissão de Proteção Civil. Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. Comissão de Saúde. Comissão de Segurança Pública. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Após o anúncio do presidente, a Comissão de Saúde foi a primeira a ser instalada ainda na manhã desta quinta-feira. O colegiado também elegeu presidente e vice. O deputado Neodis Sareta foi reconduzido ao cargo de presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Como vice-presidente, foi definido o nome do deputado doutor Vicente Caropreso. A reunião de eleição foi no fim da manhã desta quinta-feira. A Comissão de Saúde e o primeiro colegiado a definir e ser instalada para os próximos dois anos. Durante a votação, os integrantes destacaram que o grupo não parou de trabalhar mesmo durante o recesso parlamentar. Por conta do cenário que o Estado atravessa, diante da crise originada pela pandemia. A comissão já vinha funcionando mesmo nesse período que não tinha essa instalação oficial. Mas vínhamos atuando normalmente por conta da continuidade do mandato passado. E não só por isso, mas por conta da urgência e necessidade que tínhamos de dar andamento às questões, às cobranças como a questão da vacina e outras. Na mesma reunião, a Comissão de Saúde aprovou a realização de uma audiência pública para o próximo dia 24, às 9 horas da manhã. O encontro servirá para que a Secretaria de Estado da Saúde apresente aos deputados o relatório de prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2020. E por hoje é só. O Redação TVA termina aqui, mas você pode conferir outras notícias durante a programação da TVA ou ainda no site e nas redes sociais da Assembleia. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri